Boa tarde pessoas, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Yeo Kai O vídeo de hoje é o meu CP, oficina de criação de personagens E o tema é o seguinte, e eu não sei se vai demorar esse vídeo, porque esse vídeo tem um tema um tanto experimental Espero que fique curto, mas duvido que fique... enfim, vamos lá Eu vou falar do mercado e a cadeia produtiva da vida É um tema genérico, como ponto de fuga, para debater o que significaria a cadeia produtiva da vida A primeira coisa que eu vou debater é o que é essencial para sobreviver Vamos estabelecer uma base, estabelecer um pilar de essência Pensa em paralelo a uma máquina, a um robô ou a um computador O que é essencial para um computador estar ligado? Energia Do que um computador se alimenta? Energia elétrica, com uma tal voltagem, com regulações específicas Ele tem órgãos que captam essa energia, transformam essa energia, redistribuem essa energia E fazem os mecanismos internos dele funcionarem Pensa num ser humano O que isso significa para um ser humano sobreviver? O que é essencial para um ser humano sobreviver? Energia e também ambiente, em certo sentido Porque energia é aquilo que a gente se alimenta Que é, enfim, repartido em partes minúsculas para ser digerido, para ser distribuído para as células Para ser distribuído pelo corpo inteiro Então, para você sobreviver você precisa de comida E água E ar Ar você respira Água você toma, bebe Comida você come E além disso, uma espécie de ambiente adequado para que você funcione Que é uma temperatura ambiente funcional Uma disponibilidade de recursos Água, comida e ar Para que isso seja metabolizado pelo seu organismo E transformado na sua cadeia produtiva de vida Literalmente Aí você pensa nesse paralelo com máquinas Toda máquina precisa de um combustível Ela tem uma estrutura, que é o corpo dela Que é, digamos, o hardware E tem o software Que é a estrutura que gerencia o como O hardware, ele se desenvolve O hardware tem uma capacidade de potencial E o software, ele utiliza essa capacidade potencial do hardware Pensando no corpo humano Você tem um corpo físico Você tem um hardware A capacidade potencial, que é o software É o comportamento É o seu intelecto É a sua inteligência É a sua decisão de ação Se você tem um corpo Você tem um hardware Você tem a decisão de erguer a mão Você tem a potência de erguer a mão Porque o seu hardware corresponde ao seu software Que é a sua programação de desejo A sua vontade, digamos assim A vontade de um computador é inerte Ela é uma vontade, digamos, mecânica A gente chama de mecânica Que é programada, literalmente Para ter certas possibilidades e potências Quando a gente, por exemplo, tem um robô programado para andar Ou um carro autônomo Que é autônomo É programado para fazer isso É a mesma coisa Ele tem um software Dentro das capacidades dele de carro Um carro precisa ter roda Precisa ter fonte de energia Precisa ter, para ser considerado um carro O chassi, o farol Não sei O plástico Se é feito de metal ou plástico Se é feito de material A mesma coisa com o ser humano A gente pensa num ser humano A gente pensa Qual a composição mínima do corpo Para o ser humano Sendo do ser humano Aquilo que mantém a estrutura coesa E fixa, viva Você pode viver sem um dedo Você pode viver sem uma mão Você pode viver sem as duas mãos Mais ou menos Mas você vai decair o seu rendimento Mesma coisa que você querer andar com o carro Com o pneu furado Você pode andar Mas vai decair o rendimento Ou querer andar com o carro Com... Digamos que ele atinge a tal velocidade 150 km por hora Se você não tiver aerodinâmica adequada Do capô Ou tal A transposição do ar Incidindo junto A corporidade do carro Não vai dar aerodinâmica Para ele atingir tal velocidade Porque vai mitigar Isso Ou relativo ao motor mesmo As qualidades Mecânicas do motor dele Ou como o motor é regulado Para conseguir render A potência Material do carro Mesma coisa que um atleta No corpo humano Se você treina Você consegue ter maior rendimento físico Mas rendimento físico Ele é configurado por um software Que é o comportamento Que é a mentalidade Que é o esforço A disciplina A motivação É... Vai... Enfim Um computador Para ele exercer A energia dele Ou um carro Para exercer a potência energética Do hardware dele Ele precisa de uma fonte de energia Adequada Um corpo humano é a mesma coisa Então o software do corpo humano Ele precisa ser alimentado Por uma fonte de energia No caso do computador Computador da eletricidade No caso dos humanos Comida, água e ar Essência Só isso que você precisa Porque o resto já é pré-programado O seu hardware Ele tem uma Estrutura de... Bom, pode dizer Uma estrutura viva Uma estrutura de retro... Nascimento De reprodução De cópia De clonagem Enfim Eu não sei a palavra Mas é uma estrutura cíclica De permanência E de retro-reconstrução Pode-se dizer assim Espiralada Onde o seu corpo se reconstrói De acordo com a programação Do seu DNA Um computador Ele não tem essa pegada De reprodução Ele não consegue se reproduzir Sozinho Então ele é feito Através do esforço humano Mas o que eu quero dizer É que isso é uma cadeia De produção De vida Uma cadeia produtiva Da vida Tanto no computador Quanto no ser humano Quanto no carro Quanto em qualquer outra coisa São cadeias produtivas de vida E agora põe o mercado O mercado O que é um mercado? Quando você vive Em sociedades mais primordiais Não existia dinheiro Existia trocas Eu tenho um corpo Eu tenho potências Eu exerço as minhas potências Eu caço Eu distribuo alimento A pessoa se alimenta A pessoa pode, sei lá Também caçar Ou fazer outras coisas Divisão de tarefa Divisão de tarefa Onde ninguém é melhor que ninguém Hierarquia neutra E acontece quando você cria Pessoas que ganham tarefas específicas Tipo Um é melhor em fazer uma coisa O outro é melhor em fazer outra coisa Um ganha uma tarefa mais Tipo De habilidade Que só ele possui Ou que ele acabou desenvolvendo Com maior êxito Com maior Enfim Qualidade Ele tem uma qualidade maior No exercício dessa habilidade Ele ganha um valor agregado Entre aspas De Função Eficiente Ele ganha eficiência Nisso você cria um mercado O mercado é a troca de eficiências Se você é eficiente Em fazer uma coisa Você me dá Uma O resultado da sua eficiência E eu te dou o resultado Da minha eficiência Quando isso é Uma relação social Digamos Horizontal Não tem nenhum tipo de Ganha ou perda É uma troca equivalente Você me dá um resultado Da sua eficiência Eu te dou o resultado Da minha eficiência Se eu sei fazer Vaso de cerâmica Eu te ajudo com o vaso de cerâmica Se você sabe caçar Você ajuda com a Carcaça do animal Que você caçou Simples assim O que acontece Quando você começa A monetizar A eficiência Você começa A ter poder Não distribuído Ou seja Não mais hierarquicamente falando Quer dizer Não mais horizontalmente falando Agora hierarquicamente falando Onde eu ter uma função Na sociedade E uma potência De ação Ou seja Uma profissão Entre aspas Uma eficiência Uma capacidade Pungente E potente De conseguir fazer O que eu faço Com o valor de mercado E com o valor monetário Com o valor de De evolução Na sociedade civil Ou seja De Status Eu ganho status Isso me dá Poder Poder Significa Acumular Através da sua eficiência Uma espécie De aura Então Desequilibra As relações Não hierárquicas E as relações Se tornam Não horizontais Mas verticais Cadeia produtiva Da vida Com o mercado Gera acúmulo Acúmulo Quer dizer Acúmulo de status E acúmulo de poder Quando você Acumula Na função Valor moral Ou valor Pode dizer Mítico É um valor Que não está relacionado A sua eficiência De trabalho É um valor Relacionado Ao seu conhecimento Ou a sua função Na sociedade Por exemplo Líder Se você é o líder Você é como se fosse O chefe Ou paralelo a isso Você é aquele que organiza Aquele que cumpre Uma função De eficiência De gerência Da coletividade E nisso Dá poder Sobre os membros Da coletividade O líder É aquele que tem Mais poder arraigado Aquele que tem Maior status Aquele que tem Voz de comando E voz de Enfim Aquele que define É Digamos O horizonte Das relações humanas Dentro da comunidade Aquele que define O futuro Aquele que define O que é prioridade O que é melhor ou pior Um líder puro Sem interesses Que seja um líder Não hierárquico E um líder horizontal Ele vai ver o povo Ele vai ver qual é a necessidade Do vilarejo Qual é a necessidade Do povoado E vai horizontalizar a relação Tipo Vamos distribuir Tem alguém passando fome Vamos distribuir Tem alguém passando fio Vamos distribuir Tem que caçar mais Quem sabe caçar Quem tem eficiência aqui Vai caçar Quem sabe fazer vaso de cerâmica Vai fazer vaso de cerâmica Quem sabe fazer Outros mecanismos Manufaturados Tipo Tecer palha Ou fazer vestimenta Ou Plantar Vai plantar Quem vai lavar roupa Vai lavar roupa Se a função De um indivíduo Ele é polivalente Ou seja Ele pode fazer Todas essas funções Ele pode variar De uma função Para outra Que acontecia Nas sociedades Mais primordiais Onde as pessoas Eram autossuficientes E faziam todas as funções Do vilarejo Ou seja Se você não pode caçar Eu caço Se você não pode fazer vaso de cerâmica Eu faço Então A horizontalidade é ainda maior Mas mesmo assim Com uma liderança Seja espiritual Seja religiosa Ou uma liderança De um chefe Mas o chefe Principalmente Em aldeias indígenas Em aldeias indígenas O chefe Ele era simplesmente Ornamental Ele só servia Em situações Muito, muito, muito Pontuais Que era a guerra Na maior parte do tempo O chefe Ele era um membro comum Uma horizontalidade plena Então Pode-se dizer Que o chefe E o cara que caçava E o cara que pescava E a mulher que pescava Ou caçava A mulher que fazia a cerâmica Ou cuidava dos filhos Ou que plantava Ou que não sei o que Ou que fazia cabana Ou que coletava ervas Não tinha Hierarquia de função Todo mundo era polivalente Numa sociedade de mercado Com liderança Status Status Tem que ter status E acúmulo de poder E acúmulo de poder Junto a acúmulo de interesse Onde além de acúmulo de poder Você se torna Não apenas Não mais polivalente Mas univalente Você vai se tornando Especializado E se você vai especializando Diversos fatores Diversas pessoas Na estrutura da sociedade Você vai fazendo Uma cadeia produtiva da vida Dentro dessa comunidade Onde essa cadeia produtiva Da vida Ela gera Desequilíbrios E atritos Por causa das pessoas Terem diversidades De potência E diversidades De aplicação Elas ganham Uma coisa chamada Ego Uma coisa chamada Vaidade Uma coisa chamada Como posso dizer? Identidade Ou arrogância Uma coisa chamada Submissão do outro Pelo seu poder E pelo seu status Isso normalmente acontece Com quem tem mais status Ou quem tem mais poder Ou quem tem mais recurso Se você tem um grupo ali Que tem um recurso Essencial para a vila Como eu falei Comida, água e ar Se você é o cara Que consegue caçar mar E dar mais alimento Para a comunidade Se você é essencial Para a comunidade Continuar viva E a comunidade Não é polivalente Ou seja Os membros dela Começam a ficar dependentes Da sua potência Não só do seu status Mas do seu valor Do seu êxito Da sua eficiência Como função na sociedade O seu poder Aumenta muito Muito mesmo Então uma pessoa Que tem um poder Exclusivo Que regula A essência Da sobrevivência Que é a comida Que é o valor É muito poderoso É muito poderoso E pode literalmente Oprimir Usar Fazer contratos Injustos Contratos completamente Verticais Usando os recursos Que o outro Pode prover Tipo vaso Cerâmica Roupa Outras coisas Manufaturadas Aí começa também A entrar na cidade Mais de Função Artesanal No sentido de Como é que é a palavra Quando você é um mestre É função artesanal Mestre ou artesão Por exemplo Um padeiro Por exemplo Um sapateiro Por exemplo Um madeireiro Pessoas que ganham Funções mais Delimitadas E não são polivalentes Mas elas tem uma função De trabalho Rotineira Cíclica Viciada Ele é nada Entendeu? E essa função Ela pode não ser A essência Mas ela vira Troca de valor Vira o mercado Eu dou A minha função A minha força de trabalho E a minha eficiência E você dá a sua Aí o ponto é Quando a sociedade está desregulada E alguém começa a acumular Status e poder Porque é mais essencial Aquela especificidade Aquela experiência Que ele possui Aquele poder Que ele possui Por exemplo Se for o pessoal Que dá alimento Para o velarejo Ele começa a se tornar Não um líder Mas um chefe Não um chefe Mas um rei Não apenas um rei Mas um monarca Não apenas um guia Mas um ditador Ele começa a oprimir E a usar o outro E aí se torna sedentário Porque a função dele É ser opressor A função de estado social É a opressão Ele é o líder opressor Ele é o líder iluminado Que é aceito pela coletividade Que não é polivalente Que dá poder Ele que garante poder Para o líder O líder é só um indivíduo É só um ser humano Mas ele é louvado Ele é O valor é alocado nele Ele é essencializado E ele é Dentro dessa cadeia Produtiva da vida Uma espécie de botão Que liga a máquina Ele é a fonte A fonte da energia Ele é como Ele regula e distribui energia Ele é literalmente O distribuidor de energia O distribuidor de vida Na sociedade Dentro da cadeia Produtiva da vida Se isso for de mercado Eu já chego na parte De mercado capitalista Mas isso aí Uma pegada é a mesma Você escolhe Quem passa necessidade E quem não passa necessidade Você escolhe Quem é menor E quem não é menor Se você tem uma religião Você escolhe se aquele cara Deve seguir a sua religião Ou se ele é livre Para seguir a religião dele Se você tem uma crença Você escolhe se aquele cara Ou aquela comunidade Ou grupo de pessoas Pode não se comportar De tal modo Como os ritos da sociedade Quais são os dogmas da sociedade Quais são as tradições Míticos, religiosas Científicas da sociedade Você começa a regular Junto a Normalmente Com uma cúpula de poder Você não governa sozinho Você governa Com um aval dos outros E você distribui E você distribui benefícios Para as pessoas ao redor Ou seja, privilégios Ou seja, você sendo o líder O chefe, o ditador Distribui privilégios Para uma gama de pessoas Essa gama de pessoas Elas têm um poder arraigado Ganham uma função na sociedade Essa função na sociedade Ela ganha um status de eficiência Esse status de eficiência Ele ganha a submissão do povo Que é uma cadeia produtiva da vida Quando a caça A alimentação Que é a essência A água O ar São as essências Para a sobrevivência É suplantada Pelo status de governo Ganha-se o status De poder da violência Que é o status Da opressão Que é representado Pelo poder do governo Principalmente De um ditador Ou de um déspota Pode ter chefe Pode ter líder Cada um com a sua potência O líder é aquele cara Que é horizontal O chefe é aquele cara Que é vertical Mas que pode vir a ser justo O ditador é aquele Que é injusto E está pouco se lascando Para todo mundo Não está nem para ninguém E cria a sua cúpula de poder A sua cúpula de poder É uma cúpula de influência política Onde tem pessoas Que pensam igual E que querem beber da mesma fonte Começam a usar A eficiência das pessoas Subalternas Em benefício deles Ou seja Você que está plantando Vai me dar a colheita E eu não vou colher Não vou plantar Mas você vai me dar a colheita Se você não me der a colheita Eu mando o meu exército Bater em você Aí tem o poder de violência O poder físico O poder militar O poder tecnológico Ele vai se afunilando Na mão dos poderosos Porque os poderosos Que seriam no caso Os ditadores Os chefes corrompidos Do vilarejo Fazem a cadeia produtiva Da vida Se tornar Injusta E aí nasce a injustiça Numa coletividade De relação humana Numa coletividade Primordial De relação humana Isso é tipo O afunilamento E ele é deixado Pode ter conflito Por exemplo Ter um camponês E fazer uma revolta camponesa Ele lidera Um grupo de camponeses Com outro líder Que é um líder Que está oprimindo o povo Que é um líder Que está usando o povo Que tem ali Pessoas Grupelhos Pessoas com Interesses em comum Ou com uma ideologia Incomum A do ditador Que ajudam A oprimir Certas parcelas Do povo E é isso É conflito humano É conflito Entre interesses Digamos E dignidades Digamos Distribuição de status Aí o que acontece Você pode vir Eu substituir o líder Ou pode não substituir o líder Ou pode ser escravizado Pelo líder Com força bruta Mesmo De você trabalhar Você é pecuarista Mas se você fizer besteira Eu mato sua filha Eu posso sequestrar Sua família Eu posso tomar eles De reféns Isso acontecia bastante No Japão Você sequestrar Filhos de Daimyo Pôr na capital E trazer eles Como reféns E além de sequestrar Você além disso Você criava eles Você literalmente Pegava eles pequenininhos E criava eles Como se fossem seus filhos Ou seja Você corrompia E moldava O indivíduo Que era o filho do outro Para ser um vassalo seu Para ser fiel a você Tem N táticas De você fazer isso Na produção da cadeia da vida Ou a cadeia produtiva da vida É muito interessante Aí é quando entra o mercado Aí entra o mercado O mercado é o comércio Tomando o poder Do liderança da força O comércio tomando O poder militar Nas sociedades mais primordiais O poder militar Era vigente Você tinha exército Você tinha espada E você tinha a força Você tinha a força E você tinha as pessoas Que tinham uma certa Sei lá Êxito na vida Enfim Uma qualidade De potência humana E ao mesmo tempo Uma submissão Pelas regras Que é as regras sociais As leis divinas Ou as leis dos homens No caso é dos homens Fingindo que era divina É uma submissão Ao susserano Ao ditador Qualquer que seja ele Seja ele bonzinho ou ruim Também ele é o guia e o líder Porque ele tem que manter A coletividade da pirâmide dele estável Para ele se manter no topo Então ele precisa das pessoas Então ele mantém Todo mundo O máximo possível saudável Tendo prosperidade Se possível na vila Mas de um modo ou de outro A organização é completamente vertical E nada horizontal Normalmente É assim que começou As grandes civilizações Onde você tinha Tinha cúpulas Instituições que governavam E daí acabou tendo Essas trocas de êxito Porque eu sou muito bom Eu sou muito eficiente em tal coisa Eu tenho muita qualidade Em uma função Tipo eu sou um grande sapateiro Eu consigo vender muitos sapatos Porque eu me torno especialista E eu começo também A acumular poder É a ascensão da burguesia Onde o poder militar O poder dos reis O poder do feudalismo O poder exercido pela moral E pela religião E pela ética De organização da sociedade De maneira piramidal Onde tinha o clero Tinha os reis Tinha o resto Que eram os agricultores Os artesãos Os mercadores Começaram a acumular riqueza Quem acumulava riqueza Normalmente era só o rei Porque ele recebia parcela Ele virava dono da terra Mantinha a terra A rédea curta Porque as pessoas Que vivem na terra dele Pagavam impostos Pagavam Digamos Parcelas da sua produção Parcelas do seu trabalho Ou seja Parcelas da sua eficiência Do seu êxito Em viver Para o rei Que se tornou Esse estamento social Específico Ou déspota Que se tornava O dono E as pessoas Eram ensinadas Desde que nasciam De que elas eram submissas E eram súditos Do rei Eram vássalos do rei Quando as pessoas Começam a enriquecer E começam a ter poder financeiro Elas começam a comprar mercenários Elas começam a comprar Poder militar Elas começam a comprar A eficiência dos outros A eficiência de parcelas Da nobreza Elas começam a fazer Digamos Negócio Com a nobreza Elas fazem barganha Com a nobreza Porque elas tem Uma grande firma Com muito trabalho Com um valor agregado No produto O produto dela Começa a se tornar necessário Na sociedade Porque acontece Tem um espelho ali Que alguém faz E você é necessário Tem ali Iguarias Que você vai comerciar De territórios longínquos E vender a um preço alto Porque é Iguarias alimentares Ou iguarias de perfumes Ou vestimentas Ou produtos mais Quadros Produtos artísticos Produtos Mercado Se torna objeto Se torna produto Você vende mercadoria Porque você é um mercador E você acumula poder E quando você acumula poder Você compra poder E é a pegada Quando o capitalismo surge Ele surge com A derrubada dos chefes Dos déspotas Ou a negociação Com os députas Tem um grande período Onde o mercado E os déspotas Convivem Intrinsecamente E é um reino Completamente Hierarquizado Piramidal E é muito interessante Isso Porque conforme Os mercadores Vão desenvolvendo As suas técnicas Mercadológicas Eles vão desenvolvendo Ciências de produção E vão evoluindo A qualidade Dos seus produtos Que vai gerando Valor agregado Aos produtos Que vai gerando Maior riqueza Para eles Que vai gerando A capacidade deles De cooptarem O poder Ou seja Cooptarem o clero Cooptarem o exército Cooptarem Toda a estrutura Vigente De 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 como a sociedade Funcionava Estou falando Principalmente Da sociedade europeia Do século Mil Pós Roma Pós Roma Principalmente Na idade média Em diante Quando o mercado Volta a ficar Muito pungente Antes Justamente Um mercado Muito pungente A gente tem Cinco mil anos Atrás Os primeiros reinos Por exemplo Macedônia Os reinos persas Os reinos da Babilônia Era um mercado Pungente O Egito antigo Mas era um mercado Pungente Que coexistia Tinha grandes Comerciantes Ricos Que coexistia Com o poder De um rei De um imperador Então essa coexistência Durou muito tempo Essa coexistência Entre o capitalismo Entre o êxito E a especialização De funções Dentro da sociedade A troca de mercadorias Por exemplo Tem ali O cara que faz O monopólio Dos vasos Ou o monopólio Dos tapetes Ele vende isso Ele vive disso E ele compra comida Com isso E outro que é o agricultor Que faz ali E se torna Esses estamentos Cada um no seu degrau Cada um compondo A macroestrutura Que é a cadeia produtiva Da vida Cada um gerando A cadeia produtiva Da vida Que é a sociedade Que é nada mais Nada menos Do que a convivência Dos mais diversos E infinitos tipos Entre os mais diversos E infinitas pessoas Nas suas funções específicas Submetidas geralmente A uma marra social Essa marra social Quando cai a monarquia Entrando na revolução industrial Quem toma o poder Completamente E quando a monarquia Começa a cair A democracia As revoltas Porque a monarquia Ela começou a explorar Muito o povo Ela é dona das terras Ela é dona do país Ela tira todos os proveitos Que são O imposto Ela vai enriquecendo 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 Explorando a população Mais pobre Até que a população Mais pobre Se revolta E derruba A monarquia Começa a cair Em todos os lugares Quando a monarquia Começa a cair Em todos os lugares O sistema de governo É substituído Pelo sistema do povo Chamado de democracia Que é o sistema parlamentar Ou um sistema de governo Onde tem Uma liderança diferenciada Que é eleita pelo povo Ou pelo menos Por parcelas do povo Parcelas burguesas do povo Normalmente O poder Ele vai ser dissolvido Da nobreza Ele vai ser Alocado Nos burgueses Ou seja Nos capitalistas Aquele que domina o mercado Aquele que dominam A produção E o valor Arraigado Dentro de produtos E essa é a origem Do sistema capitalista Mais contemporâneo Ele já existia Há 5 mil anos atrás Ele sempre existiu O capitalismo Sempre existiu Mas De maneira muito Embrionária Pode dizer assim Aí depois da revolução industrial Quando ele ganha O poder Ele começa a governar O capitalista Ele é aquele Que elege Normalmente Os presidentes Ou os primeiros ministros Ou os governantes Que são aqueles Que gerenciam O estado E distribuem O poder Eles são a fonte Que distribui energia Para o tecido social E regula A cadeia produtiva Da vida Aí você tem que entender A cadeia produtiva Da vida Pensando em uma fábrica Como uma fábrica Funciona É muito parecido Com uma fábrica A cadeia produtiva De mercadologia Dos burgueses Por exemplo Uma pessoa Um indivíduo Ele precisa ter comida Vestimenta Uma casa Água Aluguel Não sei Ar Para respirar A essência Para ele se manter Vive e digno Para ele dar A força de trabalho Para ele Ser uma espécie De número Enfim Um proletário Ele tem que ser Um proletário Então você precisa Dar condições Para que ele se alimente Para que ele beba Para que ele respire Para que ele more E para que ele se locomova Para que ele se locomova Para o trabalho Para que? Para que você Sendo chefe dele Produza o produto Que você quer produzir O que você precisa Para o cara Se manter Isso Você precisa de alguém Que plante Ou seja Agricultor Você precisa de alguém Que capte a água Dos rios Ou da chuva Não sei de onde E transfira Para esse cara Se manter estável Você precisa de alguém Que venda roupas E produza roupas Então tem uma Alocação ali De um monopólio De um grupo de Artesãos Ou de tecelões Que fazem as roupas Você precisa do cara Ter uma vestimenta Ter uma água Comida E que ele possa Comprar isso Então ele tem que ter Tecnicamente um salário Se ele não for escravo Se ele for escravo Você não dá nada Para ele É só chicoteia Se ele não for escravo Você dá todas Essas condições mínimas De dignidade Para o cara Para o cara Vender o trabalho dele Vender a vida dele Para ele produzir um produto Quando ele vai Produzir um produto Por exemplo Se ele vai produzir Um produto complexo Esse produto complexo Ele vai precisar De componentes diversos Esses componentes Vão ser de outras Cadeias produtivas De outros lugares Pensa em um monte De linhas em paralelo E essas linhas Formando teias É a teia Da cadeia produtiva Se você quer Produzir um celular Você vai precisar De vidro Você vai precisar De plástico Você vai precisar De Sei lá Não tenho a minha ideia Transistor Você vai precisar De bateria Você vai precisar De Um celular É muito complicado Pega uma coisa Mais simples Pega Um rádio A pilha Quase a mesma coisa Enfim Você vai precisar De toda essa estrutura Macro Que compõe um celular Cada lugar Vai ser especializado Em produzir uma coisa Tem fábricas Que são especializadas Em produzir muitas coisas Ao mesmo tempo Tipo Produz vidro Plástico Outras coisas Que são as matérias Que vão compor O equipamento Tudo isso Vai ser montado Teoricamente Inicialmente Por um humano Então esse humano Ele vai precisar Comer Ele vai precisar Da essência Da vida dele A manutenção Da vida dele Ele vai precisar Se alimentar E tal Ele vai lá Na empresa Na linha de produção Ele vai juntar Todos esses componentes E vai fazer um objeto Que é um produto Que é uma mercadologia Que vai ser vendida E vai dar o lucro Pro dono da loja Pro dono da empresa E esse lucro Vai ser distribuído Através Dos custos Da empresa E os custos Vão ser Adquirir as matérias-primas Que teoricamente Tem que ter um preço menor Para ser vantajoso Para ter um negócio lucrativo Então ele vai adquirir Mas senão ele vai falir Não vai conseguir pagar Não vai conseguir vender Não vai adiantar vender Porque ele vai estar Enfim Então vai estar estagnado Não pode estar estagnado O mercado de comércio De transição de mercadores Ele tem que ter Essa função de regulação Onde artificialmente Se lucra Mas de modo de outro Ele vai precisar De matéria-prima Essa matéria-prima Vai ter que ser coletada Por humanos Que vão ter que receber Alimento Água E ar E casa E moradia E vestimento E essa matéria-prima Ela vai ser refinada Por humanos Ou por máquinas Feitas pelos humanos As máquinas Podem ser entendidas Como um paralelo Com os escravos Que elas trabalham Entre aspas De graça Porque elas São eficientes Mas menos custosas Digamos Porque elas não O custo arregado De uma mecanização Da linha de produção Diminui o investimento Que você tem que pôr ali Tipo Em vez de você pagar 100 pessoas 200 pessoas 300 pessoas Que vão ter que comer Beber Respirar Morar Vestir Entre outras coisas Você monta uma máquina Que é montada por um cientista Você paga o cientista É um investimento No cientista É um investimento Na pesquisa É um investimento Na ciência E o cientista faz Uma mecanização Na indústria Essa mecanização Substitui 200 pessoas Essa mecanização Ela tem uma fonte De energia Elétrica Provavelmente Só que o custo Dessa fonte de energia É menor Que pagar 200 pessoas Então o seu lucro Aumenta Então a mecanização Da linha de produção Ela aumenta O custo-benefício Se você pensar De maneira racional Se você for um empresário Que visa o lucro Que for um capitalista Hamburguês Caiu um cisco No meu olho Se você for um capitalista Hamburguês Você vai tentar Maximizar a eficiência Do seu negócio Porque é um negócio Então Você vai precisar Dos insumos Das matérias-primas Montar o seu produto Ter uma patente Sobre o seu produto Vender o seu produto Ter consumidores Então Aí que está A quebra da cadeia produtiva Você não pode esvaziar De distribuição A base De consumidores O produto Ele tem que ser consumido Se você tem Um sapato Você tem que ter Alguém que compra o sapato Máquina Não usa sapato Robô Não usa sapato Então você precisa Vender Para pessoas Então você não pode Necessariamente Substituir Todos os seus empregados Porque senão Eles não vão ter dinheiro Você vai matar as pessoas E o produto Que você vai vender Não vai ter comprador Então você não vai obter lucro Então o que você faz Você muda a estrutura De cadeia produtiva Da sociedade De cadeia produtiva Da vida Você mecaniza Mecaniza A indústria Demite os seus funcionários E aloca Em outras funções Eles precisam estar Trabalhando Estar ganhando dinheiro Para manter o acúmulo De status Social E poder No capitalista Que vai tentar Buscar o lucro E tentar enriquecer Como o fluxo É competição É um fluxo De altos e baixos Os capitalistas Eles lucram bastante Depois eles quebram Eles lucram bastante Depois eles quebram Assim Tempos longos de tempo 200 anos Empresas crescem E empresas quebram Empresas crescem E empresas quebram É igual ao ciclo da vida Pessoas nascem Vivem e morrem Empresas nascem Vivem e morrem Capitalistas nascem Enriquecem Empobrecem Mesmo que eles Possam vir a empobrecer Gerações depois Ou que Por acaso Isso acontece Infelizmente na sociedade Nunca empobreça Sempre seja rico Aí a pergunta Por que um capitalista Sempre é rico? Porque ele mantém A pirâmide social Ele se tornou o rei Só que o rei Dentro de um sistema novo Que tem uma cadeia Produtiva da vida Que mantém os funcionários Sendo funcionários Eternamente Enquanto os Donos das propriedades Os donos das fábricas Vão hereditariamente Transferindo As suas posses Para as novas gerações Ou seja Para os filhos Para os netos Que vão ser os novos Burgueses Os novos capitalistas Os novos donos Que vão fazer novos produtos Que vão vender os produtos Para os seus trabalhadores Que trabalham para eles E vão obter Eles vão pagar os trabalhadores Para vender os produtos Para os trabalhadores Ou seja Eles dão os cem reais De você Você compra o produto deles Quando você compra o produto deles Você devolve o dinheiro Para o capitalista Então E ele continua Através de mecanismos artificiais Que é Todo sistema monetário É artificial Se os cidades primordiais Vivem de maneira Equilibrada E não hierárquica Com o meio ambiente Não tem dinheiro Todo sistema financeiro É artificial Então todo dinheiro É uma moeda É um valor É um status Palpável material No sentido de Ter ali Um lastro monetário Mas completamente vazio Assim É vazio Dinheiro não vale Absolutamente nada É só um lastro monetário Para você Metrificar E quantificar O status da pessoa O poder da pessoa Dinheiro quantifica O poder de uma pessoa O poder de compra Poder de adquirir Vida Mesmo Modos de vida Qualidade de vida A vida A estrutura da cidade Você sabe muito bem disso É feita para pessoas com poder Tipo Você quer ter uma boa saúde Você paga Se você quer ter uma boa educação Você paga Principalmente em sociedades mais injustas Que nem a do Brasil Onde o estado não regula o mercado Porque o estado é regulado pelo mercado Quando o estado é neoliberal Ao extremo E Capitalista ao extremo Ele se regula a si mesmo Ou seja, só busca o lucro Quando ele só busca o lucro Ele trabalha para si mesmo Ele trabalha abstraindo E mantendo a pirâmide Então ele busca sempre manter o sistema Quando você tem um estado Que ele não é refém do capital Que ele não é refém da burguesia Ele faz os empresários E o mercado E as indústrias Distribuírem Os núcleos dele Para a civilização Para a população Que faz com que a cadeia produtiva Seja mais justa A justiça social É quando o estado Distribui a riqueza dos burgueses Para aqueles que geram A riqueza dos burgueses Que são os trabalhadores Ou os consumidores Entendeu? Um modo ou de outro Vai redistribuir Redistribuir a dignidade Redistribuir a qualidade de vida De consumo Entre outras coisas Ou seja Essa moeda artificial Que é o poder Que é o poder monetário Que é o poder financeiro Se ele for distribuído Ele dá poder para as outras pessoas Então a pirâmide Ela vai achatando Ela vai horizontalizando um pouco Não plenamente Porque ainda tem que ter O poder Ele tem que ser alocado Em algum lugar Então o poder justo O poder regulado Seria o poder do estado Regulando a sociedade Regulando os burgueses Regulando o capitalismo Para que o capitalismo Não se tornasse Uma espécie de funil Que suga A energia E a cadeia produtiva da vida E agride o meio Puxa todos os recursos do meio Com um preço barato Dando o mínimo Para o mecanismo funcional Ou seja Energia Para as máquinas funcionarem Ou os humanos funcionarem Que é Água Comida Ar E casa E roupa Dá isso para os funcionários Que é o que o capitalista Da revolução industrial fazia Que era Onde o inferno em vida De trabalhar 14, 16 horas Existia E também O princípio da China Na década passada Na década de 90 Provavelmente Ela fazia isso Com os trabalhadores também Agora eles estão entrando No estado de bem-estar social Eu não sei se eles ainda fazem Isso provavelmente ainda fazem Mas eu não sei se está diminuindo A parcela de Brutalidade do governo Ou seja Um governo comunista Centralizado em um partido único Que tem outros mecanismos lá Muito mais complexos Bem complexos E únicos Esse olho está me incomodando Que tem um modo específico De vida Um modo específico De mexer com a cadeia produtiva Da vida Mas que consegue distribuir Mais Porque ele não é tão Burguês É um estado não burguês É um estado que não é Vinculado Ou refém Do poder Financeiro Que é o poder Do mercado financeiro Que é o poder vigente Por exemplo Na grande maioria Dos outros países capitalistas Então a preponderância E o equilíbrio de poder Na China É diferenciado Eles podem vir a distribuir E diminuir o tempo de trabalho É aumentar a dignidade de vida A qualidade de vida Dos seus habitantes E a cadeia produtiva deles Pode ser mais frutífera Porque eles não têm Essa pegada Embora eles tenham De enriquecer Eles querem enriquecer Para distribuir um pouco mais Um capitalista Neoliberal clássico Que é como o Brasil Por exemplo Agora em 2020 Está guinando Ele vai deixando Pau pério A base da pirâmide Vai sugando Todas as energias E deixando o mínimo Do mínimo Para a base Até o ponto Onde a pirâmide Começa a colapsar Porque ele começa A degradar as estruturas Ele começa a lucrar menos Porque ele explora tanto Que não tem mais Quem compra o produto Então ele não tem Quem compra o produto Ele começa a perder lucro O que acontece? O sistema começa a ruir O PIB cai A população vai entrar Em revolta Porque vai entrar Em miséria plena Então se você Utilizar o sistema Capitalista ao extremo Ele colapsa Ele colapsa Ele tem que ter Uma manutenção Uma retroalimentação Das células Ou seja Das engrenagens E alimentar As engrenagens Se ele não alimenta As engrenagens Com dignidade de vida A pegada do capitalista É escravizar Mas escravizar para quê? Porque não tem sentido Se você não tiver Alguém que consuma Se você não tem Para quem vender o café Para quem vender o açúcar Que nem na época Do escravidão no Brasil Para que você vai produzir? Se não tem um consumidor Não existe capitalismo Precisa de um consumidor No caso eles vão fazer Para o consumo externo Então o Brasil Ele vai escravizar a população No neoliberal extremo A população vai se empobrecer Vai dar a sua vida Vai ser a cadeia produtiva da vida Vai enriquecer Os donos das propriedades Os grandes empresários Os banqueiros A produção vai ser vendida Para quem pode comprar Como brasileiro Só os ricos vão poder comprar Os ricos vão comprar O que puderem comprar Para ter a manutenção Do estado social no topo E vão vender para fora Vão vender para fora Então o sistema capitalista A longo prazo Num planeta globalizado Se ele for completamente capitalista Não tem para quem vender Então vai criar uma massa gigante De gente pobre Vai destruir a vida de todo mundo E não vai ter mais como sustentar a pirâmide Porque o topo da pirâmide Vai começar a ruir Seja pelo meio ambiente Seja pela própria estrutura da sociedade Porque todo mundo vai ser analfabeto Incapaz de adquirir educação A educação vai ser destruída A saúde vai ser destruída Entendeu? Eu estou dizendo Uma espécie de teoria aqui Estou fazendo uma ilustração possível De um exemplo extremo De um capitalismo arraigado Que gera uma cadeia produtiva da vida Regida pelo mercado E regida pelo burguês Então é tudo essa grande engrenagem Onde o capitalismo Ele só pode ser um capitalismo Se ele tiver consumidor E para ele ter consumidor Ele tem que distribuir Então o Estado Ele está ali na função De regular o capitalismo Regular a burguesia Regular o mercado Para que o mercado Não faça Essa constante E insidiosa E destrutiva Acumulação De poder Porque o poder Por si mesmo Ele não vale nada E pensa agora Numa sociedade Onde você tem Todas as estruturas Já montadas Todas as estruturas empresariais Todas as fábricas Todo o sistema De vida Toda a cadeia produtiva Da vida montada E tira o dinheiro O que acontece com a sociedade? Ela continua funcionando Se você tirar o dinheiro Ela funciona pelo trabalho Ela funciona pela produção da vida Ela funciona pela vida em trabalho Se ninguém mais for pago E tudo for de graça No mundo Se tudo for de graça Tirando a moral A moral tem complexidade Isso aqui não é simples Tem complexidade Por exemplo Se ninguém tiver ganâncias Se todo mundo tiver Se todo mundo continuar consumindo O que consome hoje Para sobreviver Tirando os pobres Que eles podem vir a consumir Um pouco mais E tudo for de graça Aumenta a demanda dos pobres As demandas dos ricos Elas se mantêm estável Aumenta a produção Para suprir a demanda dos pobres Ou a distribuição Porque vai ser tudo de graça E todo mundo pode ter alimento Pode ter água E pode ter energia Pode ter roupa De graça E se todo mundo Continuar trabalhando Logicamente É como se Pessoal não trabalhe em casa Quando você tem uma relação familiar Com a sua mãe Com o seu primo Que você lava a louça de graça Que você varre a casa Que você não tem Um sistema monetário Financeiro Dentro das relações sociais Que você trabalha Pela amizade Trabalha pela humanidade Faz favor para o amigo Que é um favor Não monetizado também Por exemplo Você pode ajudar ele Com Ensinando a matemática Ou Fazendo Se o artesão Sabe fazer um colar Ou um vestido Se você é um tecelão Sabe fazer um vestido Você pode costurar Para ele de graça Se o tecido for de graça Se o seu trabalho For de graça Se a matéria-prima For Coletada de graça E todo mundo Tiver acesso gratuito A todos os recursos No mundo Como os outros animais Têm Como as sociedades primordiais Também tinham Você pode tirar Todo o dinheiro Todo o sistema monetário Todo o sistema financeiro A estrutura Não desaba Se as pessoas Se comportarem adequadamente Não ficarem desesperadas Querendo roubar tudo Para você Tipo Ah está tudo de graça Vou pegar 20 carros aqui Vou comprar Vou roubar Vou roubar não Vou coletar 20 computadores Por que você pode usar isso? Se tudo for distribuído De maneira ecodinâmica E equidistante E equilibrada E hierárquica Não hierárquica Horizontal Para todo mundo O sistema financeiro É inútil O sistema financeiro É um apêndice Ele é completamente arbitrário É um completamente artificial Então Todos aqueles que são ricos Deixam automaticamente ser rico Todo mundo que necessita De alguma coisa Tem acesso a essa coisa Tipo Eu vou encomendar alguma coisa Ah não tem aqui Está em falta Demanda Mercado Busca e demanda Alguém vai lá e faz E envia para mim Eu preciso de uma roupa Essa roupa está em falta A pessoa fala Tá bom Tem alguém que pode trabalhar De graça Ela vai lá Trabalha Faz o trabalho Faz a função Envia para você de graça Você consome de graça Você como membro da sociedade Sei lá Se você for pedreiro Se você for padeiro Trabalhando de graça Continuando mantendo A estrutura das coisas E toda a aura Financeira Esvaziada Você pode continuar trabalhando Sem ganhar nada E continuar consumindo Sem comprar as coisas Porque você não está comprando Você está adquirindo de graça Certo? Você está coletando Aquilo que você necessita Para sobreviver E distribuir no seu trabalho Que é a sua cadeia produtiva de vida Para que os outros sobrevivam Então você pode pegar Uma fábrica Que nem um robô E você mantém ele funcionando Com certa quantidade de energia Você mantém a sociedade funcionando Com tarefas especializadas Executadas por pessoas especializadas Sem afunilar poder em status Ou seja Sem ter posse de terra Sem ter posse de qualquer coisa E dá para fazer isso Logicamente É um sistema Que tem que ser extremamente Acostumado Adaptado É surreal à primeira vista Mas ele não é nada impossível Porque ele é completamente factível É simples assim Você tira A costura invisível Do negócio E o negócio não desaba O castelo de cartas não desaba Então dá para você tirar Todo o poder E todo o status Dos banqueiros Se nada mais tiver preço Aí tipo Tem a questão humana De se teria avanço científico Essa é uma questão complexa Será que teria avanço científico Nas pesquisas científicas Se não tivesse competição Se não tivesse Se tivesse um Um fomento gratuito Tipo Ah eu preciso de tal coisa Porque eu tenho tal ideia E você vai lá E acessa Sei lá Uma instituição de gerência Que não é a governo Mas é a instituição de gerência Essa instituição de gerência Chega e fala Tá bom Vamos alocar tal setor E tal setor vai Mandar tais recursos Para que você possa Efetivar teu projeto E você trabalha Para a sociedade Seu projeto tem um bem social Você é Nutrido E mantido pela sociedade Assim como os cientistas são Eles sei lá Qual cientista vai lá Erro Acerto Erre Acerto Fazendo ciência por ano Sendo bancado pelo estado Sendo bancado pela faculdade Sendo bancado sei lá por que Depois de 10 anos de pesquisa Ele tem um grande êxito Então o seu trabalho também Como se você tivesse uma ideia Na sociedade Onde tudo seria de graça Seria a mesma coisa Eu preciso de tais recursos Eu tenho tais ideias Eu preciso acessar Tais fornecedores Os fornecedores vão ver Que eu tenho demanda Vão criar O mecanismo de De extração dos recursos De Extração e de Purificação De trabalho com os recursos Deixar eles adequados E envio Tem um nome pra isso Quando você Pega o recurso E A fábrica de transformação O setor de transformação Que ele pega os recursos primários E transforma eles Em recursos mais Moldados Eu não lembro o nome disso Mas de um modo de outro A cadeia produtiva A extração A moldagem A adequada moldagem E depois a recepção Com o O intelecto Com o trabalhador Que vai usar esses recursos Que vai usar essa energia Ou essa potência Que vai ser a mercadoria Que vai ser o produto Pra através desse produto Criar a sua ideia E transformar a sua realidade Seja essa realidade Um celular Seja essa realidade Um reator nuclear Seja essa realidade O que for Entendeu? Você vai Tem uma cadeia De tecido social Que é uma teia Uma grande Uma grande teia social Como eu falei Você põe várias linhas em paralelo Põe várias linhas verticais Faz uma grande teia Tudo isso se torna um fluxo E você No mercado capitalista Burgueso Você tem uma espécie De transição de valores No mercado Tirado o valor Tirado a burguesa Tirado o dinheiro Você tem A transição de existência A transição de favores A transição de vida É uma cadeia produtiva Da vida Sem Acúmulo de status Sem acúmulo de poder Onde Logicamente Isso aqui é uma utopia Só que é uma explicação De que as coisas funcionariam Sem a injustiça E sem a A exclusão E a segregação E sem acúmulo de valores E de Valores no sentido De idealismos No sentido De opressões De Enfim De Submissão do outro Mesmo De pirâmide Então você consegue Horizontalizar a sociedade E manter a estrutura Científica Eu acho Logicamente tem que ter A motivação Existencial Motivação de busca De conhecimento Eu tenho as minhas dúvidas E é uma coisa minha Se uma sociedade primordial Ela conseguiria Sem Essa competição bizarra Que a gente vive hoje em dia Desenvolver Tecnologias avançadas E dominar Tecnologias bem avançadas Ou quanto de tempo Elas demorariam Para fazer isso Porque Talvez O capitalismo Seja um efeito Catalizador Por causa da competição E por causa da Eu não sei se é um efeito Catalizador ou não Eu tenho essa dúvida Catalizador no sentido De ele fazer As coisas avançarem Fazer o mundo Sei lá Ter produtos novos Para serem vendidos O que gera Uma constante ganância Uma constante busca Por inovação E por desenvolvimento De novas coisas Por exemplo Computador Celular Internet Essas coisas Elas são condicionadas Internet Vem no âmbito de guerra Alimentos enlatados Vem no âmbito de guerra Também Para ter alimentos Rápidos de comer Roupas e vestuário Vem no âmbito de sobrevivência Mas armas Mas armas As mais diversas Lanças Revolveres Facas Utensílios Ferramentas Vieram também Tanto em sobrevivência Quanto em guerra Para caçar E outras coisas Então a tecnologia Ela precisa de uma motivação E a competição Ela gera motivação Então o sistema capitalista O sistema competidor burguês Ele pode gerar Todo esse ambiente Que a gente vê ao redor Que é essas cidades Essas fábricas Essa cadeia produtiva De vida Então pode ser Que sem isso Desde o primórdio Ou sem essa Enfim Sem a burguesia Ascendendo ao poder A gente não tivesse A sociedade que a gente tem hoje Com carro Avião Barco Bem Barco talvez tinha Mas não tão avançado E tal submarino Sem essa grande Domínio do meio Que tem positividade E negatividade O domínio do meio Ele é tanto bom Quanto ruim Não é simples Mas Enfim Eu tenho as minhas dúvidas Porém Eu acho que a partir do momento Que a gente já tem Essa estrutura mental De progresso Estrutura mental De avanço De curar doença De ser imortal De clonar coisas De querer viajar Para o espaço E tirar Todo o revestimento De aura Financeira E deixar todo mundo igual E redistribuir o mercado De acordo com demanda Produção e demanda Se algum pode produzir Alguém precisa Tanto no sentido De alimentar todo mundo Quanto no sentido De todo mundo Tiver o que quiser Tipo Todo mundo tem o celular Que quiser Todo mundo tem a roupa Que quiser Todo mundo tem o sapato Que quiser E ao mesmo tempo Que ele tem tudo O que ele quer Ele é membro da sociedade Ele é uma célula Da sociedade Ele trabalha na sociedade Ele produz na sociedade Ele faz parte da cadeia Então ele tem as coisas Ele também produz as coisas Então ele Ele é aquele que consome Que adquire os objetos E aquele que se desapega Dos objetos Se desapega de si mesmo Se desapega Da sua força de trabalho Da sua energia Do seu êxito Da sua potência Da sua Como eu falei Aquela palavra lá De sua perspicácia Aquela palavra De você ser muito bom Numa coisa Eficácia Da sua eficiência Ele se desapega Da sua eficiência Como um ser humano Para ser um membro Na sociedade Assim como eu falei De você ajudar A sua mãe Na sua casa De você ajudar Um amigo De graça Você faz a mesma coisa Em relação ao macro Que é a estrutura Da sociedade Sem cobrar nada E recebe de volta Os produtos As demandas Que você precisa Para sobreviver De graça também Então eu acho Que existe Possibilidade De um círculo Virtuoso Sem financeiro Sem exclusão No sentido De status E de poder Nesse sentido De burguesia Mas eu ainda Como eu falei Tenho essa dúvida Se vai alterar Ou não Avanços grandiosos Na sociedade Mas eu sei Que a nossa mentalidade Já está condicionada Para isso Então é possível Que se mantenha Já no automático Esse avanço Na sociedade Sem que precise De dinheiro Para comprar as coisas Que diabo Você vai ir no mercado Pegar 10 pacotes de arroz Você vai gastar Um pacote de arroz No mês Não faz sentido Para que diabo Você vai empilhar Na sua casa Se todo mundo tiver casa Tem que ter casa Tem que fazer casa Para todo mundo Todo mundo tem um lugar Para morar Todo mundo tem energia elétrica Todo mundo tem internet Todo mundo tem água Todo mundo tem acesso E não é só todas as coisas Como eu falei Tudo de graça E não é o Estado Que vai necessariamente Dar essas coisas Para as pessoas Nessa teoria utópica Que eu estou desenvolvendo aqui Pode nem ter Estado Pode ser um sistema anárquico O Estado Ele não Ele está É É É É uma espécie De sinônimo de poder Então O Estado Ele não pode ser Um sinônimo de poder Ele tem que ser Sinônimo de gerência Ele tem que ser Uma espécie de Software De Enfim De gerência Da estrutura De distribuição Das coisas O Estado tem que distribuir Ele é aquilo que gerencia E distribui As instituições São aquilo que gerencia E distribui É que nem uma escola Você gerencia os livros Você gerencia os professores Você gerencia o espaço Você gerencia a sala de aula E distribui Ensinando De graça Escola pública de graça A mesma coisa que você faz Com a saúde Você gerencia e distribui Hoje em dia Tudo feito na base Do dinheiro Mas se você tirar Todo o dinheiro E continuar a gerência E distribuição O Estado Ele não vai ser Não precisa nem ser eleito Ele só precisa ser Um mecanismo Coletivo E não individual Também Porque as instituições Elas são feitas por pessoas E são Como eu falei Setores eficientes Em vez de você ter Uma pessoa que faz Vaso de cerâmica Uma pessoa que faz Que planta na terra Uma pessoa que caça Você tem um coletivo De pessoas que gerencia A distribuição da saúde Um coletivo de pessoas Que gerencia A propagação da educação Um coletivo de pessoas Que gerencia A propagação Do combustível Para os ônibus Um grupo de pessoas Que gerencia Não sei A produção de roupas Ou coisa assim Então Tudo isso Assim como era Nas sociedades primordiais Sem hierarquia Sem hierarquia Com pessoas especializadas E eficientes Fazendo as suas funções De graça Para o tecido social Isso também pode ser Efetivado Agora Do mesmo modo Porque a gente já tem As instituições As estruturas A gente pode formar As pessoas Para elas trabalharem Nas instituições E nas estruturas Para gerenciar A distribuição de recursos E as demandas Da sociedade E todo mundo Ter dignidade na vida Sem que tenha A competição E o acúmulo constante Mas É a pegada Com a inovação Com a ciência Com a exploração Com a curiosidade Com a ambição humana Ainda viva Isso tudo é bem utópico Ainda mais por causa Que vai entrar Ideologia Moral Religião Um monte de outras coisas Que estão no berço Do tecido social Eu sei disso Eu estou aqui fazendo Um sistema bem estéreo Bem esquelético É só um monte de osso Isso aqui Mas Tudo isso aqui Eu estou falando Há uma hora quase Para dizer E para fazer Esse panorama enorme Do início ao fim De que a cadeia Produtiva da vida E o mercado Pode ser Repaginado Revestido Ressignificado Retransformado Para uma utopia E essa utopia É completamente plausível E acaba o vídeo Por aqui Me alonguei bastante Tem alguns pontos Assim Ficaram um pouco Com nebulosos internamente Mas eu estou falando Há bom tempo Sem roteiro Nem nada Estou meio cansado Mas que fique nebuloso Elabore outras horas Ou não Ou vocês podem perguntar Se tiverem curiosidade Para a gente debater coisas E aprofundar Debate Aprofundar a conversa Mas enfim É mais ou menos Essa ideia Para dizer que A sociedade é programada Para ser o que é Ela é programada Para ser injusta Ela é programada Para ser uma pirâmide Ela é programada Para ruir Para compter-se Mas ela pode ser reprogramada Porque o hardware Pode ser reprogramado Ela tem potência De reprogramação Assim como Computador Pode usar Linux Ou Windows Ou sei lá o que Uma outra linguagem qualquer O mundo Como sociedade Como um tecido Como um todo A humanidade Como um todo Pode ser um hardware Reprogramado Para agir de maneira diferente E ter consequências diferentes A programação atual A programação atual Tanto em tecidos mais Orgânicos Nucleares Tipo país aqui Sociedade ali Vila aqui Interesse aqui Interesse ali Está do jeito que está Mas pode ser reprogramado Como reprogramar? Aí é pegada Porque não pode ser uma programação Com liderança Porque não tem uma pessoa Que vai lá E ser o grande programador Como Deus Tem que ser uma espécie De sincronia Entre as células Entre os órgãos Entre o tecido É interno ao tecido É interno ao indivíduo E interna a relação Do indivíduo Com o seu ambiente Com o seu coletivo Uma reelaboração Um outro modo De se viver o cotidiano Um outro modo De agir no cotidiano De buscar Distribuir coisas De entender o mundo Então É uma revolução Extremamente complexa Muito difícil de fazer É utópico Bem utópico Mas é isso aí pessoas Agora acabou mesmo Falou Estou exausto Falou aí